Meu sertão é tão bonito, meu amigo é uma beleza O sol nasce avermelhado, colorindo a natureza Vai, seu moço, você que ainda não foi Ver o pião galopando, jogando aço no boi Mulher, mulher Tô moído de paixão na solidão Tomando um pingão pra esquecer ela Tô moído de paixão na solidão Tomando um pingão pra esquecer ela Tô moído de paixão Eu apaixonei de repente por uma mulher bonita De uma beleza infinita que não tem comparação Quando ela me encontra sorrindo pra safaceira Seu andar é uma fogueira queimando meu coração Seu sorriso é uma chama do mais profundo desejo Só de pensar em um beijo da sua boca tão bela Meu corpo inteiro treme A minha vista escurece Na escuridão parece